A CAERD Conseguiram tirar a CAERD do buraco O governo Confúcio Quando assumiu em 2011 O governo desmanchou Essa parceria E o que foi que houve Hoje Isso é informação que a gente tem da própria CAERD Da própria direção da CAERD Hoje o governo de Rodônia tem 1 bilhão 250 milhões de reais Para saneamento básico No nosso estado Porto Velho e várias cidades aqui do nosso estado Ariquemes, Jaru e outras cidades Aqui do nosso estado Segundo a CAERD, a direção da CAERD Para poder executar Executar essas obras Era necessário melhorar a estrutura A estrutura da Os quadros da CAERD Para poder dar andamento Esses investimentos do governo federal Que isso é tudo dinheiro A maioria de fundo perdido E que seria uma maravilha É a oportunidade de Rondônia De Porto Velho e algumas cidades de Rondônia Ter saneamento básico Se perder esse recurso Pode esquecer Que nós vamos viver Principalmente em Porto Velho Vamos viver dentro O Aécio O meu companheiro O meu companheiro é a Elcio da TV Nós vamos viver dentro da Esculhambação Até com desculpa da palavra Dentro da merda aqui em Porto Velho Por muitos anos Se deixarem perder esse recurso Que não é fácil você conseguir Quase um bilhão de reais Para fazer saneamento Numa cidade E esse dinheiro Ficou à disposição de Rondônia Já está à disposição do governo de Rondônia Há oito anos E esses caras não conseguem Resolver o problema Aí fica nesse joguinho Querendo jogar Toda incompetência Irresponsabilidade Pilantragem Nas costas dos servidores de carreira Da CAERD Servidores de 28 anos De 30 anos De 32 Estão tudo aí já perto de aposentar E que a média de salário Dos trabalhadores da CAERD De 30 anos Que é a média de tempo de serviço E de salário Companheiro A média de salário Dos servidores da CAERD É de 4 a 5 mil reais Trabalhadores que pegam Que carregam a CAERD nas costas Que carregam Aí se falaram esses dias aqui Que a CAERD tem marajá Por que fala marajá? Porque tem um servidor da CAERD Chamado Wilson Lopes Que já foi vereador O Wilson Lopes foi presidente Era o chefe Naquela parceria do Estado Com a CAERD na época Da gestão compartilhada E depois devido a leis Que a gente pode até discutir Se é justo Ou se é imoral Se é justo Ou se não é justo Mas tinha lei E incorporaram no salário Do Wilson Gratificação de presidente De chefe Desses negócios aí Que ele assumiu E que o salário dele Foi para 20 mil Nós não podemos chegar E querer Colocar Hoje o povo Quando vai num setor da CAERD Que tem um servidor lá O povo muitas vezes Trata mal o servidor Como se o servidor Fosse um bandido Porque muita gente Trata eles Como se eles fossem marajá Como se não trabalhassem Ou coisa parecida E que não é verdade A maioria dos trabalhadores Da CAERD São trabalhadores Que ganham Que não ganham Que era para ganhar mais Pelo tempo de trabalho E pela dedicação Que tem a CAERD E 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 que tem a CAERD Obrigado.